Não é um fucking tornado no Texas, é o apocalipse no Dubai. Exatamente, é mesmo no Dubai. Querem provas? Olha, está aqui um camelo. Se estavam a pensar vir de férias para aqui, pensem outra vez. Porque isto são imagens reais do estado em que estava o aeroporto de Dubai há uns dias atrás. Pronto, agora já não está. Agora está tranquilo. Podem vir. Estou a brincar. Mas naquela altura, não. Naquela altura, se viessem, era mais eficaz vir de canoa. Estou a ser um bocado dramático para efeitos de clickbait e para vocês ficarem no vídeo mais tempo. Mas a verdade é que, já, houve aí uns 3, 4 dias complicados. Apanhem o like neste vídeo já agora porque por cada like que puserem neste vídeo, estão a impedir que um camelo bebé seja utilizado para se fazer baba de camelo. Sabiam que a animação de clicar no botão de subscrever aí em baixo está diferente? Estou a falar sério, experimentem lá, cliquem lá. Eu já disse isto noutro vídeo e este truque não vai funcionar para sempre, Gonzalo, ok? Obrigado também a Solverde por apoiar o canal. Como sempre, se tiverem menos de 18 anos, já sabem que tem que tapar os ouvidos nesta parte. Se tiverem mais de 18 anos e quiserem ajudar a apoiar o canal e também receber umas cenas bacanas, já sabem. O link está só de ver-vos por aí em baixo na descrição. Se fizeram o vosso primeiro registro com o código Gonzalo, recebem os bônus de boas-vindas. Aposta 10 ganha 30, bônus até 100€ no casino e 25 free spins. Já sabem que tem que ter muito juizinho a apostar, se faz favor. Mas, em relação a isto do Dubai, vocês sabem que a situação é mesmo negra quando até em Portugal se fala do Dubai por estes motivos. Quando é que se fala do Dubai em Portugal? Foi quando o Irão ameaçou bombardear esta porra toda, aí há uns anos. E agora? O que aconteceu aqui para vocês terem uma ideia é que em um dia, menos de um dia, 8 horas se calhar, choveu o equivalente a um ano e meio de chuva no Dubai. Resultado disso, lembram-se daquele filme I am a Legend, com o Will Smith e com o cão? No Dubai ficou basicamente esse cenário durante uns dias. E esta chuva foi a maior chuva dos últimos 75 anos. E são 75 anos porque eles só começaram a registrar a chuva há 75 anos. Tenho recebido alguns comentários também já agora em vídeos de YouTube, eu reparei. Se estava tudo bem comigo, etc. Está tudo tranquilo, ok? Tive umas aventuras que já vou explicar mais à frente no vídeo, mas já, não aconteceu nada de grave. E de resto mesmo no Dubai não aconteceu também nada assim demasiado grave. Eu acho que não morreram pessoas. Acho que morreram algumas pessoas com tudo em Oman, com um despiste de um autocarro, uma coisa assim. Porque a tempestade não foi só no Dubai nem nos Emirados, foi nesta região toda. Mas aqui, pelo menos, acho que não aconteceu nada assim de grave esse ponto. Ou se aconteceu também, eles podem estar a não divulgar, não é? Vocês sabem que isto aqui, às vezes, as notícias passam por muitos filtros para chegar cá fora. Fora isso, colapsaram todos os transportes. Autocarros, não havia metro. O metro parou em basicamente todas as estações. E táxis também não havia. Portanto, a única forma que vocês tinham de ir de um sítio para o outro era ou a pé, sendo que a pé é metade a pé, metade a nadar, ou então tinha uma canoa ou uma mota d'água. É literalmente isto que eu estou a dizer. Havia pessoas com uma mota d'água em casa, essas sim, estavam bem na vida nestes dias. Era tipo luxo absoluto, era ter uma mota d'água. Vocês devem ter visto as notícias, provavelmente, imensas pessoas ficaram retidas no aeroporto. O problema é que o Dubai depois tem esta acrescente gravidade, que é o aeroporto do Dubai é basicamente o mais movimentado do mundo. Porque, para além do Dubai ser uma das cidades mais visitadas, para além disso, é um aeroporto onde imensos voos fazem escala. Imensos mesmo. Por exemplo, a Emirates voou para todo o lado e vem sempre ao Dubai antes de voltar para outro sítio. Foram mais de 1500 voos cancelados, não só a saírem daqui para outros sítios, como a virem de outros sítios para aqui. Depois, pessoas que ficaram no aeroporto retidas porque, como eu disse, não podiam ir a pé do aeroporto para o hotel ou para onde é que quer que fossem. Não podiam apanhar táxis, não podiam apanhar metro. Eles estavam literalmente a pedir a pessoas que tivessem voos para não irem para o aeroporto, porque não valia a pena, os voos iam ser cancelados, era só mais gente a ir para o aeroporto. Houve pessoas que tiveram mesmo que ficar a dormir no aeroporto 3 dias. Foi um estado mesmo crítico, porque depois os próprios funcionários do aeroporto e os próprios cabin crew das companhias aéreas, não conseguiram chegar ao aeroporto. Havia voos a ser cancelados, nem era só pela água em si. Era porque não havia logística suficiente para fazer o aeroporto funcionar. Outra forma que vocês tinham de deslocar-se de um sítio para o outro era utilizando o vosso próprio carro, mas quer dizer, não é recomendável, ok? Não era recomendável, confiem em mim. Havia muitos sítios, muitos sítios mesmo, onde iam chegar a um beco sem saída, onde basicamente era um lago, já a estrada não dava para continuar, era impossível. Há sítios onde iam conseguir andar por cima da água, havia outros que esqueçam. Para além da malta que ficou retida no aeroporto, também houve muitas pessoas retidas no sítio onde estavam. Por exemplo, centros comerciais foi um dos sítios principais onde o pessoal não conseguiu sair de lá. Não foi grave, ou seja, não colapsaram os edifícios, entrou a água lá, ok, tranquilo, mas é chato as pessoas terem ficado lá, obviamente. Porque vocês seguiram um dia de trabalho, ou quer que seja, querem ir para casa, não é? Não vos apetece, tipo, ah, agora se calhar vou passar a noite aqui na Zara. Olha, eu bati um recorde, pessoal, nesse dia, que foi pela primeira vez, desde que estou no Dubai, 4 anos e meio, mais ou menos, usei um casaco impermeável. Primeira vez! Esta cidade funciona assim, quando chove um bocadinho que seja, ok, uniquinho mesmo, já é o suficiente para isto ser um bocado de caos. As pessoas não sabem bem conduzir à chuva, há imenso trânsito, uma cena absurda. E normalmente o que acontece é que o governo manda alertas para o telemóvel e tudo, e põe notícias em todo o lado. Quando sabem que vai chover, dizem, não saiam de casa. Ou seja, uma chuva que em Lisboa seria a cena mais normal de sempre, ninguém para a sua vida por causa disso. Aqui o governo manda mensagens às pessoas para ficarem em casa. E nós todos, como sempre, recebemos mensagens, antes deste dia, desde o dia da tempestade principal, a avisar para ficarmos em casa. Só que eu li aquilo e pensei, ah, tá bem, é uma daquelas chuvas que eles dizem isso, mas 4 anos e meio de Dubai, eu tenho experiência suficiente, eu já sei, ok, confiem no que eu estou a dizer. Eles dizem isso e depois é uma chuva de nada. Desta vez não foi. Desta vez foi realmente uma cena gravíssima. Por exemplo, a minha namorada foi trabalhar, não devia ter ido. Demorou depois 7 horas a vir do trabalho para casa. Mas é, eu percebi que isto era uma tempestade diferente das outras quando fui à varanda e vi o apocalipse que estava a acontecer à frente dos meus olhos. Eu moro aqui numa zona chamada JLT, Jumara Lake Towers, e tem uns lagos artificiais, basicamente, e os lagos transbordaram. Havia peixes a nadar no passeio. Aliás, há um sítio específico que não tem um lago, é uma zona de relva enorme, e essa zona ficou assim. Portanto, parece que é outro lago. Não, isso não é suposto ser água, ok? Isto é suposto ser relva só. Houve uma especulação que isto pode ter sido cloud seeding, eu não sei o termo em português, mas eles basicamente forçam as nuvens para chover, levam aviões lá acima, põem qualquer cena nas nuvens e chove. Mas isto é basicamente para refrescar o clima, e geralmente quando fazem isso, é uma chuva mesmo inofensiva, ok? Havia pessoal a dizer, ah, enganaram-se na dose e não sei o quê. Eu acho que não foi isso, quase de certeza que não foi isso, ok? Quase de certeza, porque com aquelas nuvens, eles próprios disseram isso, os aviões não podiam sequer ir àquelas nuvens. Já agora isto é um dos meus vídeos favoritos, aqui da tempestade. É basicamente o gajo do bar a tentar safar as bebidas alcoólicas, provavelmente, a tentar tirar aulas de lá, porque são caras, não é? E depois cai um bocado de teto lá atrás, e ele olha tipo, whatever, e continua a fazer o seu trabalho. Eu acho isto hilariante. Por acaso houve boi memes, não é? Houve boi memes. Este aqui também gosto, que é quando não pagam uma prestação e a mobília do IKEA devolve-se automaticamente. E o pessoal a fazer negócio também. Para o pessoal não molhar os pezinhos, põem num carrinho de compras e levam as pessoas ao outro lado. Isto tudo bem é assim, e empreendedorismo. Sabem como é que é? Nesta cidade toda a gente aproveita as oportunidades. Pior de tudo, acabou mesmo por ser não haver táxis, mas eu também compreendo porquê. Porque pelo que eu soube, depois um taxista contou-me, eles recebiam basicamente uma conta para pagar de 5 mil dirhams, são mais de mil euros, caso o carro tivesse algum problema. Ou seja, eles é que seriam responsabilizados. Eles têm um salário da volta de 3, 4 mil dirhams, depende de quanto conduzem. Obviamente não vão arriscar ir com este temporal, e eu compreendo perfeitamente, e ainda bem que não fizeram. Por acaso no meu apartamento foi ok, não entrou água em lado nenhum, tive amigos meus em que a situação teve crítica também, em certas alturas. Pois é o problema, é que a maior parte dos prédios aqui não estão preparados para chuva. Há esgotos, mas não há esgotos preparados para tanta água. Dubai está no entanto a investir nisso, acho que tem um projeto a decorrer para melhorar imenso aqui o sistema de esgotos da cidade. Pronto, eles cresceram demasiado também, não conseguiram acompanhar tudo ao mesmo tempo. E em relação ao que aconteceu comigo, basicamente a minha namorada veio com um colega este carro, eles não a deixaram mesmo aqui. Eu tentei usar uma app que é o U-Drive, que tem uns carros aí que vocês podem alugar, eu uso isso várias vezes. Todos os carros que eu encontrei estavam submersos, ou não tinham gasolina suficiente para lá chegar. Eu não queria arriscar com isso. Então fui a pé, basicamente. Fui a pé fazer um caminho de quase 4 horas. Passei por cenas que eu não consigo... Fiquei traumatizado. Eu estou a falar como se eu tivesse ido para a guerra. Mas para já, eu estava à rasca, porque não sabia se ia voltar a chover e trovejar daquela forma, não é? Não estava a chover já, mas podia começar a qualquer momento outra vez. E depois tive zonas em que tive que andar com água pela cintura. E houve uma que eu... Eu estava a passar numa zona por umas obras e houve um sítio que eu pensava que era areia, pisei e não era areia. Era um pântano, basicamente. Eu pisei aquilo e no momento em que eu piso, eu caio para dentro de um buraco, basicamente. Fico com água por aqui, mas não é tipo água. É lama, percebem? Foi trágico. Depois de lá consegui chegar ao sítio, sempre até que dá vai dar voltas. Às vezes eu queria só daqui e ali e não conseguia porque já era uma quantidade de água absurda. Já tinha que nadar, literalmente. Pai, nadar também, pelo amor de Deus. Eu consigo andar com água pela cintura, mas não vou nadar. O telemóvel tinha o powerbank, não dava. Então já tinha que dar uma volta do cacete só para ir para aquele sítio. Pá, o pessoal pelo caminho que encontrava a empurrar carro, estes coitados a empurrar o fucking autocarro, carros a subir o passeio para evitar a água. Até que conseguimos encontrar-nos porque eu também não queria que ela viesse sozinha, pá. Ia ser trágico, não queria mesmo. Se tivéssemos que andar, ao menos íamos juntos. Pronto, e acabei por alugar um carro de esses e o drive lá nessa zona. Havia lá um que consegui... Pá, foi um milagre. Deve ter sido o único carro alugado nesse dia, não sei. Só que depois para sair dessa zona onde eu fui ter com ela, também, foi um grande pincel. Caminhos cortados, com água não andava para passar, ou com água ou com árvores. Caíram árvores também. Havia árvores literalmente a cortar o caminho não andava para passar de carro. Foi uma situação um bocado complicada. Acabámos por conseguir sair desse bairro a ir em sentido contrário durante, pá, 5 minutos. O que foi tranquilo. Porque a maior parte das pessoas estava a conduzir aquilo um bocado além da selva já. Já nem queriam saber das regras da estrada. Só que queriam era chegar a casa. Então, já, tive que conduzir em sentido contrário pá, aí durante 5 minutos para conseguir chegar à autostrada principal. E depois na autostrada principal foi mais ou menos tranquilo. Houve zonas também muito alagadas, mas por acaso alguma zona em que a água já estava, já estava... Já estava a comer, já estava a entrar no tubo de escape, provavelmente. Já estava a sentir que mais um bocadinho já começava a entrar para dentro do carro também. Se aquele carro parava ali, o carro não era meu, né? Porque era dessa aplicação. Mas, já, correu tudo bem. Foi tranquilo. Depois aqui em GLT já foi tranquilo também. Não havia estradas, muitas estradas impedidas. Deu para estacionar o carro e... Vimos para casa. Foi isso. Foi a minha experiência mais... Foi a experiência mais próxima que eu tive a um mundo pós-apocalíptico. Foi esta. Espero que tenham gostado aí do meu testemunho. Se quiserem mais conteúdo do Dubai, pá, vão seguindo nas minhas redes. Principalmente no Instagram, eu ponho mais stories. Já sabem que vídeos de YouTube não faço tantos vídeos relacionados com o Dubai. Sigam-me no Twitter também, já agora, no X. Se quiserem continuar a ver o que eu vou escrevendo sobre Sporting. 75% Sporting. 20% One Piece. E 5% Memes. Também não é mau. Não se esqueçam também de pôr like e subscrever, como eu disse. Ajuda sempre a divulgar e a fazer o canal a próxima nos recomendados de outras pessoas. Estamos feitos. Mais um vídeo. Muito obrigado por todo o vosso apoio. Já sabem. Muito obrigado mesmo. Até à próxima. E... Mós ainda aqui.